Após a Justiça de Ribeirão suspender o decreto municipal de flexibilização do comércio, empresas que tinham voltado a funcionar por um dia relatam decepção e preocupação. Esse vai e vem causa incerteza e desconfiança. Esta clínica de estética avançada de Ribeirão estava preparada para a reabertura com a agenda cheia e a volta das funcionárias. Mas a boa notícia durou apenas um dia. Os aparelhos corporais e faciais continuam parados e as clientes sem atendimento. Foi uma decepção depois, no final do dia, a gente ter que comunicar a todos que a clínica está fechada novamente, que a gente ia ter que seguir as normas do decreto. A gente fica triste porque a gente vê que a situação da cidade de Ribeirão está controlada. Está diferente da cidade de São Paulo, da capital. E dava para a gente poder continuar, seguindo as medidas de higiene, sem aglomeração. Dava para a gente manter. A gente fica assim, será que é uma jogada política? Será que não é? A gente fica um pouco inseguro, sem saber o que confiar, sem saber o que pensar. Aqui na barbearia do Carlos, muita decepção também. Ele atendia cerca de 30 clientes por dia e hoje nenhum. O espaço é alugado, tinha acabado de reformar e logo fechou. Ficaram as contas e muita preocupação. Não tem renda. A gente que depende de pagar aluguel, série de fornecedores, então a gente acaba que não consegue estar pagando todo mundo. O trabalhador quer mesmo é trabalhar e poder pagar suas contas em dia, honrar com seus compromissos. A gente teve a esperança aí com essa volta, mas logo em seguida já teve que parar novamente, né? Então, acaba sendo um pouco frustrante. Dá para sentir a angústia de quem quer e precisa trabalhar. E todos os setores estão assim em Ribeirão, na expectativa de voltar a atender. Só que na análise desse advogado, faltam vontade e decisão política. E ele explica o seguinte. Após a justiça suspender por liminar os efeitos do último decreto da prefeitura, que flexibilizava a abertura de algumas áreas, a administração municipal ingressou com o pedido para que o Poder Judiciário reconsidere a decisão. Não foi recurso. E o especialista explica que essa iniciativa não tem peso nenhum. Esse pedido de reconsideração é um nada jurídico. Não é um recurso e não vincula o juiz à análise dos termos da petição. Não suspende prazo e não obriga nenhuma das partes a absolutamente nada. O recurso cabível, no caso, diante de alguns erros materiais da juíza, diante de algumas omissões e contradições, seria o desembargo de declaração ou até um agravo de instrumento direto ao tribunal. O advogado esclarece ainda que a liminar da justiça pode, sim, ser revertida em instâncias superiores. E com base em tudo o que se tem de informação sobre a saúde do município, que apresenta situação controlada e estável. Mas depende da ação do Executivo e até de entidades de classe se manifestarem a favor da flexibilização das atividades. Associações, sindicatos, órgãos de classe, todos estão basicamente intimados para defender o interesse da sociedade nesse instante. Haja vista que eu entendo que o Ministério Público não está defendendo o interesse da sociedade nesse momento. Doutor, o que significa a Prefeitura não recorrer da decisão da forma como seria mais pertinente? De que ela está esperando a decisão transitar em julgado, sem o recurso devido. Se feitos os recursos por partes legítimas, tem grandes chances de ser revertido nas instâncias superiores, se propostos dentro do prazo. É o que a gente espera, né? Que a Prefeitura e nenhuma das associações, sindicatos ou órgãos de classe percam o prazo para esse recurso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. No primeiro momento, a Prefeitura informou que após tomar conhecimento da decisão da Justiça, ingressou com pedido de reconsideração integral ou para que sejam mantidos os efeitos do decreto que não contrariam as medidas de quarentena do governo do Estado. Só que agora há pouco, a assessoria do Executivo informou que a Prefeitura recorreu da decisão na Justiça. E agora ao vivo, Thaísa Pinheiro traz mais informações sobre esse assunto. Thaísa? Olha, André, é inevitável. Esse é um assunto que traz muita insegurança, por isso a gente vai conversar agora com o advogado Lucas Saciloto. Doutor, o prefeito de Ribeirão fala que se baseou em dados da saúde para flexibilizar a abertura de alguns setores. Aí vem a promotoria e a Justiça e barram. O que se entende aí dessa situação toda? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. É um absurdo. O que nós estamos vivendo ultimamente, não só em Ribeirão Preto, mas no país como um todo, é o seguinte, o Poder Judiciário tem decidido e tem tomado as decisões e os rumos do país, e não os membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que foram eleitos e, subentende-se, que é os que mais entendem as necessidades da população. Isso é um absurdo. Tem os mais diversos interesses envolvidos, inclusive políticos, nessa questão. O que é lamentável. E depois da decisão da Justiça, a Prefeitura pediu uma reconsideração e só após muitos questionamentos da sociedade, hoje a administração entrou com recurso. Essa é também uma situação que levanta a desconfiança? Penso que a estratégia do advogado, do advogado da Prefeitura, não foi a mais adequada, no meu ponto de vista. Por quê? O pedido de reconsideração, apesar de estar previsto em lei, neste caso em específico, diante da urgência, não era a medida adequada. O que deveria ter sido feito, até por conta da emergência, da urgência do assunto, era o advogado ter ingressado com recurso de agravo de instrumento no dia seguinte à decisão da Justiça, não aguardar o seu prazo. A reconsideração, neste caso, não foi a via mais adequada no primeiro momento. E, doutora, a liminar da Justiça pode ser revertida em instâncias superiores, com base em tudo o que se tem de informação sobre a saúde do município, que apresenta situação controlada e estável? Sem dúvida. Existem precedentes em todo o Brasil, que decisões de primeira instância têm sido modificadas em segunda instância, é o que nós esperamos aqui no município de Ribeirão Preto, baseando-se nos dados, nos números que nós temos em relação às contaminações, às mortes pelo Covid-19. E entidades de classe também podem entrar com uma ação contra a liminar da Justiça? Não só podem, como deveria, ou até mesmo funcionar como amigos curi, amigos da corte, nessa ação movida pelo Ministério Público. Ingressar como amigo da corte, visando... O exemplo disso é a CI, a Cincovarp, a própria OAB, visando os interesses de toda a classe, dos comerciantes, empresários, advogados, etc. E na sua opinião, doutor, uma cidade que é polo de saúde, de serviços e comércio, Ribeirão tem os elementos que comprovam, até juridicamente, a possibilidade de retomar de maneira gradual as atividades produtivas? Sem dúvida. Chega a ser necessário. Até porque a questão do essencial, como eu já disse anteriormente, ela é muito subjetiva. O que é essencial? A critério de quem? Quem decide qual critério que é usado para definir o que é essencial? Neste caso, lamentável essa decisão da Justiça, que, por exemplo, determinou o fechamento de casas de costura. Casas de costura, essas que fariam máscaras para proteger a população. Proibiu o funcionamento de escritórios de advocacia, com prazo em andamento. E proibiu também, revogou também, desculpa, a questão do decreto que obrigava a população a usar máscaras. Absurda. E as decisões que foram revertidas na Justiça pelo país podem servir de base ou precedente para a disputa judicial que os municípios da macro-região vêm travando? Sem dúvida. Cabe aos advogados das prefeituras, do município, fazer uma pesquisa jurisprudencial, ver o que nós já temos de positivo, e juntar até mesmo essas decisões de outros lugares com o precedente no pedido de recurso de agravo de instrumento. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Thaisa.